Oi, oi, oi pessoal, bem-vindos ao meu canal Mãe Dentro do Ninho, meu nome é Lídia. Hoje nós vamos fazer esse lacinho Cecília na fita número 9. Eu fiz ele com dois acabamentos na fita número 1 e número 2. E já tem ele aqui, vou deixar nos cards, esse lacinho Cecília na fita número 5. Ó, vou mostrar pra vocês a delicadeza que fica pequenininho, né? Vou deixar na descrição também o passo a passo dele, tá bom? E no final eu coloco, pra gente comparar um perto do outro, a diferença de tamanho, tá bom? Na fita número 1 sempre fica mais delicadinho, mas eu fiz na fita número 2 porque eu não tinha pra todos o acabamento na fita número 1. Então, pra manter um padrão, eu só fiz na fita número 1 porque eu não tinha na fita número 2. Senão, depois ficar um diferente do outro não é legal, né? Você vai precisar de duas fitas, de 17 cm cada uma, do tamanho número 9, né? 38 mm. Verifica se estão do mesmo tamanho. Todo laço que você fizer, que tiver dois lados, você tem que verificar se está do mesmo tamanho, senão um lado fica maior que o outro, né? E o resultado não vai ser legal. Então, você marca ao meio como se você fosse fazer um laço gravatinha mesmo, né? Todos esses lacinhos, né? Laço Alice, que eu fiz esses dias, laço Cecília, ele tem esse padrãozinho de marcar ao meio e o alinhado é bem parecido. Eu vou deixar aqui na descrição uma playlist que eu tenho de variações de laço gravatinha. Vários modelinhos que dá pra você ir treinando, caso você seja iniciante. São laços baratos e práticos de fazer, fáceis, né? Você deve começar com a agulha pra baixo e sair com ela pra cima com quatro pontos. O outro, você deve seguir o mesmo padrão, né? Não deve ser alinhavado um do jeito diferente do outro, diferente do laço camafeu, né? Porque senão, aqui vai dar diferença. Então, tem que ser igualzinho. Uma vez alinhavado, agora você deve franzir ele. Pra franzir, você franze que nem o laço gravatinha mesmo, né? Como eu disse, eu vou deixar aqui na descrição. Algumas pessoas gostam de colar um no outro. Eu prefiro alinhavar mesmo. Costurar, eu acho que fica melhor, mas você desenvolva o método que você prefere, que fica melhor pra você. E eu faço bem apertadinho, porque eu acredito que o resultado fica bem melhor depois. Aí, você vai alinhavando e ajeitando, né? Mas desenvolva o que for melhor pra você e dê o resultado que você espera. Fique bonitinho. Pronto, agora você dá aquela arrumadinha nele, né? Sempre arruma ele pra baixo, lembrando que a cabeça da criança é oval. Então, é esse... Você sempre deve colocar ele meio pra baixo, assim, né? Pra fazer aquela curvinha da cabeça ficar bonitinho. Tá vendo o resultado dele, ó? A fita está virada pra baixo. Aqui também tá virada pra baixo. Pra baixo. Todas as fitas viradas pra baixo, pra dar esse resultado. Se você fizer ao contrário, ele vai ficar pra cima, vai ficar todo torto. Agora, a meia de seda, eu vou abrir ela. Eu já fiz no bico de pata e não gostei. Então, eu sempre faço ele na faixinha. Ó, tá medindo 14 centímetros esse pedaço de meia de seda. No laço gravatinha mini, eu expliquei, né? Como que faz pra você... Pra você diminuir o tamanho da meia de seda, ela ficar assim. Mas não tem segredo. É assim que faz. Se você ainda não me segue no meu Instagram, laços de fluff, eu tenho também um Instagram de maternidade. Vou deixar aqui na descrição. No laços de fluff, eu sempre coloco medidas para as clientes. Então, se às vezes eu não dou medida aqui, vocês podem estar me seguindo no Instagram, pra que eu possa... Pra que você possa estar vendo as medidas lá, tá bom? O acabamento não tem segredo, né? A gente sempre faz o passo a passo aqui, caso tenha alguma iniciante que esteja precisando aprender, né? Esse passo a passo, eu gosto de dar duas voltinhas. A gente sempre faz o passo a passo. Sempre encerra esse finalzinho, quando for meia de seda, né? Bico de pato também, né? Com pouca cola, pra não sujar ali a meia de seda, né? E não ficar grosseiro, grosso na cabecinha do bebê. Aí você dá essa ajeitadinha, ó. Dele pra baixo. Tá vendo, ó? Que os dois lados ficaram iguais. O tamanho da fita aqui. E do outro lado também. Tem que estar igualzinho. Os detalhes faz toda a diferença, gente. Tá vendo, ó? Que delicadeza que fica. Eu vou colocar aqui pra vocês verem a diferença de tamanho. De um para o outro, ó. Eu tô mostrando a medida que eu uso aqui. Agora, vocês podem fazer variações. Aumentar um pouquinho, tirar um pouquinho. E experimentando, né? Que fica melhor pra vocês. Eu gosto muito, vendo muito bem desses modelinhos, ó. O mini fica com 5 centímetros. E o grande fica com 7, 7,5 mais ou menos. Tá vendo? Então, esse foi o passo a passo de hoje. Se gostou, se inscreve no canal. Pra não perder próximos passo a passo de vídeos. Como esse. E curte o vídeo se você gostou. E compartilha. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.